Salve rapaziada, firmão pipão, vídeo novo no canal, o vídeo de hoje é um tutorial com papel corte recorte top Acredito que todos vocês vão gostar bastante Mano, referente ao vídeo aí dos relos com o serol passado, fim de semana aqui na baixada só choveu Eu consegui empinar pipa só na terça-feira, porém não teve como a minha esposa ir gravar os vídeos pra mim Certo? Lá eu coloquei os pipa no alto, lá tirei uns relos, não tinha muito pipa no alto Eu cortei 3, beleza? Usando o serolzinho passado e tomei 4 relos, mano Enfim, tá bom né mano, serolzinho passado, é isso mesmo, tá no teste, tem que entrar tudo certinho no relo Senão a chilena passa fogo mesmo, beleza? Mas é possível cortar a chilena com o serol passado É nóis, vai tomar relo? Vai, mas dá pra cortar uns pipa mano, fechou? E é isso mano, bora pro tutorial, beleza? O tutorial de hoje vai precisar desse moldezinho aqui ó, tá vendo? Um X que eu fiz com folha de caderno Essas partes das faixas aqui ó, tão com 6cm de largura Então vocês vão colocar o dobro ó, da régua A régua tem 3cm de largura, você vai colocar o dobro ó, beleza? Riscou na folha de caderno, vocês vão cortar mano, usando a régua e estilete ó, só a parte de fora Pra ficar o moldezinho aí em X ó, não tem segredo, fechou? Vou posicionar a câmera aqui em outro ângulo e já volto com vocês aí, cortando os papéis Aliás, mostrando a quantidade de folhas, as cores e depois cortando as folhas, beleza? Vamos que vamos, é nóis! Então rapaziada, é o seguinte ó, os papéis aqui vão ser pra pipa brite de 70cm, beleza? Cortei aqui os papéis no formato da pipa, deixando sempre aquela sobrinha de folha em volta ó Dois dedinhos, certo? De sobra de folha Aqui eu vou estar utilizando 4 cores, são as seguintes ó Laranja fluorescente, azul escuro, branco e preto, beleza? Essas são as 4 cores Parte do molde ó, vamos colocar o molde aqui certinho, no centro do papel, na onde achar melhor Vamos pegar a armação, vamos colocar aqui em cima ó, pra eu conferir certinho se tá a gosto aqui Demorou, na onde a gente quer Posicionou, ficou legal aí, na onde tu quer Vai pegar um pezinho, deixa eu pegar a cola ó Coloca aqui em cima ó Pega a régua, vem aqui ó, daquilinha do X e risca, beleza? Mesmo esquema pra cá ó, daquilinha do X, risca Vai fazer isso em volta do molde todo, beleza? Aí vai formar o X no papel, não sei se dá pra ver aí ó, mas tá o X já aqui Certo? Marcou o X na folha, agora a gente vai cortar mano Beleza? Vou pegar aqui ó, cortar a parte de baixo O embaralho, vamos pegar a primeira cor de cima, passar pra baixo E agora é só colar, beleza? Vamos que vamos ó Vou tá utilizando cola de isopor, certo? Vamos colar isso aqui Primeira parte Concluído, ó Isso Nós vamos fazer Nesse lado, nesse e nesse Pra formar o X Beleza? Então Não tem segredo Vamos pegar lá A régua Posiciona certinho aqui ó O local E dá o corte Certo? Cortou Eu vou cortar o outro lado também ó Cortou Beleza rapaziada? Feito isso Embaralho nesse esquema ó Pega a primeira cor de cima Passa pra baixo Restante volta por cima Cola tudo na sequência Aqui Mesmo esquema ó Pega a primeira cor de cima Passa pra baixo Restante volta por cima Cola tudo na sequência Eu vou colar tudo aqui e já volto com vocês aí Bom rapaziada Posso colar as laterais Agora essa parte de cima aqui ó A gente dá o corte Já cortei pra adiantar o vídeo Mesmo esquema ó Primeira cor de cima Fica o outro pra baixo E o restante Volta aqui por cima É só colar tudo ó Vai formar o X Beleza? Vamos que vamos Bom rapaziada Após todo esse processo Os papéis ficaram assim ó Ficaram um X simples Tá vendo? Ó Quem quiser parar por aqui ó Um papel bem legal ó Tradicional aí ó Das antigas Beleza? Mas Vamos dar mais alguns cortes aqui ó Agora é o seguinte Vamos pegar a régua Posicionar aqui ó Virando Essa linha do X Certo? Essa daqui ó Faz um pontinho aqui Uma marcaçãozinha Outra marcaçãozinha aqui E Passa a régua Batendo uma marcaçãozinha Certo? Ó Pra ficar o dobro da largura Beleza? Então ó Aqui vai ser um corte ó Já risca Ao lado desse corte Vamos fazer outro risco ó Beleza? Aqui tem um risco Onde vai ser um corte Aqui vai ser outro Agora bora cortar Beleza? Agora vamos pegar aqui ó Pega a primeira folha de cima Joga pra baixo E o restante volta aqui por cima Só colar tudo na sequência Eu vou colar tudo Já volto com vocês aí Bom rapaziada Após colar tudo ó Agora o próximo corte É naquele Naquela marcação Do lado de dentro Beleza? Já dei o corte aqui Pra adiantar o vídeo Certo? E aqui o embaralho é o seguinte ó Agora a gente vai pegar a última Folha de baixo E passar ela pra cima Beleza? Ó Vai ficar assim Certo? Só colar tudo na sequência agora Bom rapaziada ó Finalizei essa parte aqui Certo? Agora eu vou fazer a parte de cima A marcação O mesmo esquema ó Pega a régua Coloca aqui ó Rente Puxa Beleza? Faz a marcaçãozinha aqui Outra aqui Coloca acima da marcaçãozinha Pra ficar O dobro da largura da régua E risca Puxa Coloca acima Desse risco aqui ó Pode riscar novamente Ou já passar o estilete Precisa nem riscar Já passa o estilete Certo? E de cima ó Mesmo esquema ó Primeira folha De cima Passa pra baixo O restante volta por cima E cola tudo na sequência Vou botar né rapaziada O próximo corte É aquele do lado de dentro Certo? Esse aqui ó Demorou? Já deu o corte Pra levantar o vídeo Agora pega a última Folha de baixo E passa ela Pra cima Vê só? Dessa forma aqui ó Certo? Agora é só colar tudo na sequência Eu vou colar tudo Já volto aí Bom rapaziada Após Tudo colado Na sequência aí ó A parte de cima Foi pronta Agora vamos fazer Esse lado aqui ó Certo? Mesmo esquema ó Pega a régua Deixa ela bater aqui ó A frente A faixa aqui do X Beleza? Faz a marcaçãozinha lá Com lápis Aqui um cantinho Aqui também Coloca a régua acima das marcações Beleza? Faz o primeiro risco aqui ó Acima desse risco Sobe a régua E a próxima marcação Vai ser aqui Ou já pode vir O mitilete Cortar direto Beleza? Eu já cortei Pra adiantar o vídeo Vamos pegar a primeira folha De cima Passar ela Pra baixo E o restante Volta Aqui em cima Bom rapaziada Após ter colado Tudo na sequência O próximo corte Vai ser esse aqui ó Certo? Do lado de dentro Já deu o corte aqui Pra adiantar O vídeo Beleza? Vou embaralhar agora Última folha De baixo Passa ela Pra cima Ó Vai ficar assim Agora é só Colar tudo Na sequência Novamente Bom rapaziada Terminei aqui ó Parte de baixo Agora vou fazer A parte de cima Aqui Beleza? Mesmo esquema Aqui ó Dobro Da árvore Da régua Faz aquele mesmo esquema A régua Batendo aqui ó Rente o X Faz a marcação Coloca a régua pra cima Pra ficar o dobro Da régua Certo? Vem aqui ó E risca Coloca a régua Acima do risco Beleza? E dá um corte Já cortei Pra adiantar o vídeo Pega a primeira folha De cima Passa pra baixo Restante Volta aqui em cima Beleza? E agora é só Pular tudo Na sequência Novamente Bom rapaziada Finalizei aqui A parte de cima Agora a gente vai Pro último corte Beleza? Certo? Naquela marcação Do lado de dentro Pulsiona a régua E feita o corte Agora aqui o esquema É o seguinte ó Última folha de baixo Passa ela pra cima E agora é só Pular tudo Vou pular essa parte Aqui todinha Certo? Mostra aí no vídeo Vamos que vamos Música 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 Após todo esse Corte Cola Corte Cola Ficou pronto aí O nosso papel Certo? Olha aí que legal Que ficou Vai ficar um luxo Nos brintão Nos murchão 70 centímetros Certo? Fica legal E outros modelos De pipa também Beleza rapaziada? Certo? Essa daqui é azul Olha a branca Que legal ó Branca muito louca Também A preta Sempre é a melhor Né mano? A preta O bagulho é louco Fica top demais Né mano? Cê é louco Show E por último A laranja fluorescente Beleza? Bem bacana Bem bonita também Certo rapaziada? Show Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Desse papel Corte recorte Top Bem legal Muito bonito Beleza? Passinho de fazer Todos vocês vão conseguir Só acompanhar aí o vídeo Passa a passo Que não dá erro Beleza rapaziada? É isso Esses papéis Eu vou deixar pra próxima rifa Aqui no canal As rifas dos britão Beleza? Eu acho que eu vou fazer Nesse final desse mês Aqui a rifa Certo? Ou no começo Do mês que vem Sei lá Eu vou informando vocês aí Demorou rapaziada? Quem gostou do vídeo Tutorial Já vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Clica no botão vermelho Aí embaixo E inscreva-se Ative o sininho E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho